O desejo deles, o terror delas Aê Will, tô com uma forma de ovo aqui, mano É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho eu volto Eu tô sempre martigando da farinha que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nós andamos de Uber e moto Muitas vão pra Itaúba, da Itaúba elas não voltam Desce não rebola pra mim porque meu pix não te aguenta Tira foto, faz histórico, os velhinho que te sustenta Sua entrada eu paguei, até o combo nós comprou Foi embora com outro cara me chamando de Uber Ela quer vir pro meu lado, pede dinheiro emprestado O cartão tá estourado Quer sete baldeiros Mais sete com B7 Ranequê Fiquei com a tua prima, achei ela na rua Passou a noite lá em casa, a bicha é maluca Falta o salsicha em casa, procuro na rua Se o meu gás acabou, você entrou nela crua Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí Volta aqui, volta aqui Me rouba logo